Meu nome é Rogério Chimura, faço parte do canal Sabor e Arte. Você quer aprender a fazer um sonho? Um baguete? Um filão? Um pão italiano? Nós vamos desmistificar todo o segredo da panificação e você vai aprender a fazer cada pão, cada técnica e a gente vai ensinar passo a passo. Tá escutando? Tá pronto o pãozinho, hein? Olha que bacana! Tu levou o pão? Vem! Pessoal, hoje eu estou com um convidado centenário, quer dizer, a padaria é centenária, né, Toninho? Verdade, verdade. Vem cá, Toninho. Obrigado, Chimura. E aí, Toninho? Tudo bem? Como você está? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora? Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Hoje, aproveitando, trouxe um presente para você, que é o nosso livro centenário. Vem para você dar uma olhada, dá uma mexida, vai folheando, vai ver. Tem histórias bacanas de um pouco da nossa família e da nossa vida da Itália para cá. A gente vai fazer um pão, que vocês também fazem muito lá, né? Justo. Na padaria. O pão de vocês é o pão italiano. Aqui a gente está fazendo um pão à base de fermentação natural. Se eu não quero utilizar a batedeira, quero usar só o braço aqui, eu vou ter um primeiro processo, chama-se autólise, aonde eu vou pegar a água e toda a farinha. Coloquei a farinha, toda a água e vou misturar. Vai ficar como se fosse uma massinha mesmo de pasta de pão. Aqui é padeiro raiz, ó. É roots, né? É na raça. É na raça, ó. É assim mesmo. Chimura, uma coisa, quando você colocou de farinha e de água aí dentro dessa porção. Aqui tem 500 gramas de farinha de trigo e 300 gramas de água, ou seja, 60% de líquido. De líquido. A massa está pronta. Vou colocar na geladeira para vocês verem como é que ela fica após duas horas de geladeira. Eu tenho aqui a massa. Não teve nenhum processo, só misturou. E já chegou no ponto de véu. Depois de duas horas, se você deixar 30 minutos em temperatura ambiente, eu gosto de deixar na geladeira por duas horas. Por quê? Porque eu trabalho com a batedeira. E aí depois tem um processo mecânico que faz esquentar a massa. E a massa não pode passar de 26 graus, senão a massa queima. A gente vai colocar o nosso fermento natural, que é o nosso levã. Fermento natural, nesse caso, é só água e farinha. Esse está com a gente desde 2009, que a gente vem cultivando. Mas tem um tal de centenário aqui do meu lado, que tem 107 anos. Você imagina que há 107 anos atrás, não o Toninho, né? O Toninho é novinho, tem seus 25 anos, é isso, Toninho? Então ele já é a sétima geração, né? Justo. Então ele já está falando... Meia mais, né? Mais, né? Mas o Toninho está falando que já existe muita tradição e o fermento deles também é cultivado com água e farinha, né? Água e farinha, diariamente. É cultivado ainda mais no verão, mais ainda, por causa do calor que ele vem o azedume mais forte. Mas é todo dia cultivado e feito fermento. E uma coisa muito bacana de ver que o pão da basilicata, ou o pão que a gente ensina aqui na escola, não é aquela coisa muito estridente, porque é cultivado todos os dias. Então não tem tempo para ficar esse... Azedume. Azedume. Esse azedume. Nós não deixamos com esse azedume. O que nós fazemos para não deixar com azedume? Nós refrescamos o fermento mais vezes no dia, para tirar esse azedume do sabor do pão. E tem muita gente que não gosta desse sabor estridente, né? E faz até mal. Eu acho que tem a fermentação natural, eu acho que tem um temos que usar o bom senso. Justo. Ah, vou fermentar 48 horas. Garanto para vocês que na basilicata ou em outras padarias não fazem isso. Tem um processo certo para se obter um bom pão. Sem dúvida. Bom, a autólise está feita e eu vou pegar o nosso fermento natural, que não tá com aquele azedume? Azedo, vai, vamos colocar. Azedo, né? Aí eu venho aqui, ó... Toninho, enquanto eu tô... Trabalhando? Trabalhando aqui e você tá aí na boa vida... Não, tô vendo, cara, né, pô? Me conta alguma história lá da basilicata? É, não, vamos contar assim... A basilicata, ela foi fundada em 1914 e hoje nós somos a quarta geração, né? Nosso tio bisavô foi que fundou e hoje, junto com meus primos, o Nicolo, o Vitório e o Anjo, nós participamos da empresa. Pra você ter uma ideia, como você falou de fermentação, nós trabalhamos com fermentação natural há 107 anos. Não é que nós trabalhamos com fermentação há 10, 15 anos, né? Isso já vem vindo na nossa história há muito tempo atrás. Por que fazer põe italiano? Nossa família é de origem do sul da Itália, né? Uma parte da região da basilicata e outra parte é da Calabria. E na nossa... Na casa da minha avó na Calabria era bacana, porque como a casa era pequena, não tinha muito terreno, então ela construía pra cima, tipo prédio, né? Então nos últimos andares eles faziam um forno. E a minha avó fazia o fermento, a mãe dela, a minha bisavó, a tataravó fazia o fermento e eu juntava as vizinhas pra fazer uma fornada, né? Pra fazer o pão. Porque fazer um pão só pra ela não valia a pena. Então eu juntava as vizinhas que não tinham essa possibilidade de ter um forno em casa e fazia uma grande amassada. Fazia uma amassada e o fermento que sobrava passava pros outros vizinhos pra ir rodando. Depois de 10, 15 dias voltavam e eles faziam o mesmo trajeto, as mesmas coisas de fazer. Então, é... seu bisavô? Meu tio bisavô. Tio bisavô. Meu tio, que veio no final de 1800, início de 1900, veio pra cá e em 1914 decidiu montar a Basilicata, que na verdade era padaria com armazém. É, os secos e molhados. Secos e molhados, onde também tinha cocheira. Pra você ter uma ideia, não tinha carro pra levar, eram os animais, eram as cocheiras. Que lá você viu, lá na planta, que tem lá a cocheira onde ficavam os animais. Pra quem não conhece, vale a pena conhecer a Basilicata e lá tem uma planta que é uma coisa... Preciosidade, né? Justo. Que é onde tem o estábulo, onde guardavam as carroças. Justo, ficavam os animais. Que ficavam os animais. Tem a parte do forno. Que continua até lá hoje. E tem a parte que era o armazém de secos e molhados, de quantos metros quadrados? Era 21, 24 metros quadrados. Hoje vocês estão bem maiores, né? E a Basilicata, antigamente na lojinha 614, na verdade a Basilicata todos sabem, alguns sabem, fica na Rua 13 de Maio, 614, São Paulo, Bixiga, Bela Vista, né? Aí há 4, 5 anos atrás nós decidimos mudar pro número 596, onde nós fizemos uma grande loja e a parte de cima a gente montou um restaurante. Que bacana. E eu vejo que há 4, 5 anos atrás, quando era naquele espaço menor... Pequenininho. Tinha fila pro lado de fora? Tinha. Tinha. E aí tem uma outra história também, né? Que quem estava na fila, a hora que saía... Se esquecesse alguma coisa, não voltaria. Porque tinha que pegar 20 metros de fila. Não tinha, não tinha. Era ajuda de ação. Pra sovar essa massa, depois que eu misturei farinha e água, que virou autólise, depois de duas horas na geladeira, eu coloquei o fermento natural mais o sal, e eu venho misturando a massa até incorporar. Isso vai dar mais ou menos de 10 a 15 minutos. Eu já tenho a massa pronta. Aí eu venho aqui ó, que é muito importante, como foi feita a massa na mão ou na batedeira, o interessante é fazer as dobras. Se a massa for muito hidratada, e a gente vai passar uma massa de chabata pra vocês fazerem também em outros episódios, a gente precisa fazer a dobra. A massa da chabata é uma massa líquida, hidratada. Então são três dobras. Nessa que é firme, até duas dobras. Eu venho aqui ó, venho pra cá, e não tem nada de farinha. Só tem um pouco de farinha na bancada, pra não grudar. E aí eu faço outra dobra aqui ó. Venho aqui. E faço essa dobra. Vou descansar 30 minutos dessa massa aqui em cima da bancada. Tominho. Tominho. Diga. Primeira dobra já foi feita. Sim. Então a gente vai fazer a segunda dobra. Então eu venho pra cá, jogo um pouquinho de farinha. De farinha. E quando você vai fazendo a dobra, num pão desse jeito que foi feito, ele vai entrelaçando e dando estrutura. Olha, isso aqui é oxigênio da massa. Já. Já tá carbono... Já tá fazendo o gás carbônico. O gás carbônico. Então, a malha tá muito bem feita, né? O glúten, né? Foi muito bem batido. Batido. Então ele retém esse gás. Sim. Que é o gás carbônico. Então ele já tá ocorrendo a fermentação. Fermentação. Essa peneira aqui eu vou colocar um pouco no banetom pra formar... Pra não grudar. Pra não grudar. Pra não grudar. Pra não grudar. Pra formar aquele espiral. Sim, pra formar aquele espiral em volta do pó. Você vai deixar de 10 a 15 minutos. Depois da segunda dobra. Depois da segunda dobra. Eu venho aqui e vou modelar. Como é no formato redondo... Sim. Então eu vou de aqui. Venho pra dentro. Venho pra dentro de novo. Esse lado. As quatro pontas. As quatro pontas. Virei. E eu fechei. Como a massa tá meio resistente... Sim. Ela fica mais difícil de modelar. De modelar, sem dúvida. Mas dando descanso correto... Sim, ela vai ser mais fácil de você manejar. Vai ficar mais fácil. Essa parte bonita... Eu venho pra cá. Claro. E coloco aqui. Fecho bem aqui. Porque isso vai ser a base do pão. Quando você quiser. Exatamente. Porque eu vou virar de ponta cabeça depois. Vai ser a base do pão. Embaixo. Vou levar pra fermentar no frio. A quatro graus. De hoje pra amanhã. E amanhã cedo eu tiro. Quatro graus positivo. Quatro graus positivo. Então eu vou deixar mais ou menos 10 horas. Sim. Em temperatura de geladeira. Ela já vem fermentando a quatro graus. Sim. Amanhã cedo você tira. Ambienta. Aí vai na temperatura que você tem no ambiente. Sim. Se tiver muito quente vai fermentar em menos tempo. Se tiver mais frio... É. Mais tempo. Essa que nós assamos. Sim. Ficou das 8 da manhã até as 17 horas em temperatura ambiente. Nove horas. Nove horas. Nove horas. Pra chegar no ponto pra passar. Pra chegar no ponto pra passar. É isso daí. Vai depender muito da temperatura externa. Esse é o pão que a gente vai levar pra fermentar agora a quatro graus. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Música 20 horas depois, Tamiro Sim A massa tá nesse formato Isso aqui chama um banetom Ele é um... é de ratã Então a gente coloca a farinha por dentro Pra dar o formato, o espiral Pra ficar uma moldura diferente, tá? Então eu vou colocar... Eu vou ensinar a assar de duas formas, tá? Então primeiro eu vou colocar um pouco de farinha por cima Você coloca em todos eles farinha por cima? Coloco porque eu vou colocar em cima do tecido Pra não grudar Pra não grudar Aí você como um padeiro securado, né? Não, cara Deixa eu deixar aqui só um pouquinho de lado Aí ó, passei, solto a massa Então esse espiral fica desenhado Nossa, muito bonito E uma outra coisa também, vamos desmistificar aqui Porque muita gente fala assim Não chegue nem perto do pão que o pão arreia Não é? É verdade Agora lá na base de cata Eu sei que eu já vi vários malabares O padeiro jogando um pro outro Justo, joga a pá do pão pra eles, né? E a palheta? A palheta, a palheta Nada mais é daqui aonde vai o pão cru Que na verdade geralmente é do tamanho do filão Sim A pá é fina e comprida Tem mais ou menos nove metros, dez metros Mas aonde vai o pão é seis metros Então imagina você uma canaleta de seis metros Onde o rapaz da boca do forno tá lá na frente O padeiro tá aqui Ele pega a palheta, joga o pão Arremessa Arremessa, é um malabarismo, né? Malabarismo Porque fazer pão também é arte Aí ele pega o pão, coloca na pá Faz o seu corte e forneia no forno E é muito bacana É bonito Porque o padeiro mais novo lá tem quantos? Ah, o padeiro mais novo tá com a gente acho que uns 12, 13 anos O mais antigo O mais antigo passou de 30 Se aposentou lá Se aposentou lá, né? Então eu venho aqui e faço o corte Que é primordial fazer esses cortes Porque o ar precisa escapar Senão ele rasga na lateral, né? E vou levar pro forno Lembra que eu comentei que eu ia fazer de duas fornas Então esse a gente vai assar no forno a lastro Então esse é um jeito de assar E agora eu vou assar de um jeito pra fazer em casa É, um forno doméstico Doméstico Justo Eu vou usar Também fermentou no banetom Vou soltar a lateral Porque eu tenho que ser rápido Porque o forno pode perder muita temperatura O de casa, né? Sim E ó, vocês estão vendo Que eu tô mexendo no pão Vira pra cá, vira pra lá E não cai Sustenta Sustenta A gente vai assar de um jeito diferente A panela já está no forno Já tá aquecendo a 230 graus Junto com a panela Eu vou virar esse pão Vou virar aqui, ó Vou deixar Soltei, ó Certo? Vou trazer a assadeira pra cá Junto com a panela A base e a tampa Certo Só que eu tenho que ser muito rápido, tá? E eu vou simular também o vapor Que aqui a gente já colocou um forno profissional A gente tem vapor Quando eu coloco a tampa na panela A própria umidade do pão Torna-se o vapor Então ele vai formar a casca Vai formar a cor, o brilho Fica aquela panela de pressão Eu vou colocar na panela, é isso? Não, eu vou colocar na tampa Porque eu não quero queimar a minha mão Claro Porque se eu faço isso, eu queimo Vai queimar os lados da mão E se eu solto de uma vez, aí ele arreia Mata Mata Aí eu venho aqui A base da panela Vira a tampa Coloquei 25 minutos a 230 graus Depois desses 25 minutos Eu vou abaixar a temperatura pra 190 E vou deixar de 5 a 10 minutos Só pra dar a cor Porque a panela vai fazer Como o Toninho explicou A vez do vapor Então ele vai subir Vai dar a crocância Porque tem a evaporação da água E bate na tampa Ele transforma em vapor, né? Em água E forma a casca Nada mais é o vapor Que tá dentro da massa do pão Exatamente A água A água, né? Justo Então a gente vai deixar Daqui a pouquinho, ó Olha pra vocês terem uma ideia Como ficou já Olha que lindão tá esse pão Muito E só a base de grepã Ficou bonito, né? Muito bonito Abriu mais os cortes, né? Abriu Abafado abre mais os cortes Aí eu venho aqui, ó Abra de novo pra mim Claro Volto pro forno Pra dar uma dourada em cima Pra dar uma dourada E dar uma secada nele Eu vou abaixar a temperatura Sim, sim, sim 190 graus Shimura eu particularmente É assim que eu gosto Torradinho Torrado Ele não tá amargo Ele tá na cor certa Por que que a gente gosta dessa cor? O pão não fica mole Fica mais seco Mais crocante Mais crocante E fica mais crocante o dia inteiro O dia inteiro E a massa tá melhor cozinhada Não tem aquele tanto peso Que você tem na hora de comer Porque não é massa pura É uma massa cozida E se você prestar atenção O pão tá cantando Olha o som É Olha, lindo Que bacana Que bacana É esse mesmo barulho Que sai das fornadas Quando saem os pães Você escuta esse barulho Cada fornada Quantos pães? E olha o cheiro Cada fornada 600 pães Olha o cheiro Isso aqui é maravilhoso Cortou Tem que esperar esfriar um pouquinho Nesse caso Tem que esperar esfriar um pouquinho É Eu aconselho Você sabe A não comer pão creme Quente É que nem comer fruta gelada Você não vai saber o sabor da fruta Espere esfriar um pouquinho É que nem comer bolo quente Espere esfriar E aí você vai comer Isso aqui cai bem com manteiga? Manteiga, azeite, ensadela, lichela, tudo Caponata? Tudo Pimentão? Tudo Tudo que você colocar vai bem Vai bem E olha E olha Que bacana E recebendo uma pessoa Muito ilustre Obrigado Obrigado Sou fã da família Sou fã de todos Que estão ali dentro E olha Vocês tem que conhecer Porque Não, merece É muita história É muita história É muita coisa É muita história E olha Eu acho que não vai nem precisar Não vai, né De cinco minutos E olha Assou perfeitamente Por igual Por igual Por igual O bom da panela é isso, né Assar por igual Por igual Tem Vou tirar aqui, ó Detalhe Esse papel Não tá quente O pão tá quente O pão tá quente Pra não acontecer nenhum acidente Vou colocar Essa panela aqui embaixo E também Tá cantando E tá cantando Shimura Antes de você pegar a tábua aí E cortar Vou te contar uma curiosidade Sim Esse pão lá na basilica Também era conhecido como pão de peito Por quê? Você sabe? Eu sei Mas eles não sabem Porque é o seguinte Você pegava o pão Encostava ele no teu peito Pegava a faca E vinha nesse sentido Cortando Então o redondo Também era conhecido Como pão de peito Toninho Enciclopédia Basilica Não, pão também é cultura Pão também é cultura Pra mostrar como tá por dentro Eu não vou cortar as pontinhas Senão a massa Eu vou colocar Cortar no centro Bem estruturado Tá bem estruturado Bem estruturado Bem firme Olha a fumaça Que lindo Olha Vamos experimentar né Shimura Brincadeira Chegamos até aqui pra nada Agora Você viu que eu coloquei o contrário Pra dar mais firmeza Sem dúvida Eu vou pegar a casca Eu já te falei Eu gosto mais da casca Do pão mais cozido Eu gosto Olha Hum Gostoso O cheiro Tá quente Viu Bem alveolado Sim Bem alveolado Tá crocante Ó Tá Não Muito Leve Crocante demais Tá certo que tá quente né O certo seja mais um pouco Se virar mais um pouquinho Mas tá uma delícia Mesmo ele puro Só o pão É uma delícia Demais Toninho Obrigado Obrigado a você Por favor Imagina Vou convidar várias vezes Você tem muita história Muito obrigado Muito obrigado Será um prazer Muito obrigado Shimura Do levar o pão Gostou? Mais episódios pela frente Tchau pessoal Tchau Tchau Obrigado Tchau